Hoje eu não vou dar a palestra para vocês sobre a existência de Deus, no YouTube tem uma palestra que eu trabalho a existência de Deus, então se houver entre nós algum ateu, algum cético, deixe-me partir do pressuposto que Deus existe, tá bom? Eu teria que dar uma outra palestra para falar sobre a existência de Deus, primeiro ponto, vamos raciocinar aqui, se Deus existe, milagres são possíveis, concordam comigo? Se Deus existe, milagres são possíveis, a única coisa que eu preciso para que o milagre da ressurreição seja verdadeiro é que Deus exista, um Deus todo poderoso, número 2, se o novo testamento for historicamente confiável, então os milagres que nele são citados também são verdadeiros, então primeiro ponto, se Deus existe, milagres são possíveis, se o novo testamento é historicamente confiável, então os milagres citados nele realmente ocorreram, número 3, se Jesus declarou ser Deus no novo testamento e o texto foi historicamente confiável, então Jesus é Deus, e se Ele for Deus, o que Ele ensinou é? Palavra de Deus, logo a Bíblia é a palavra de Deus, vou repetir para não ficar confuso para ninguém, se Deus existe, milagres são possíveis, número 2, se o novo testamento for historicamente confiável, então os milagres que Ele menciona também ocorreram, número 3, se Jesus afirmou ser Deus e o novo testamento é confiável nas declarações de Cristo, então Ele é de fato Deus, outro ponto, se Ele é Deus, o que Ele falou é a palavra de Deus, logo a Bíblia é a palavra de Deus, o que que eu tenho que fazer com vocês aqui agora? Descobrir evidências na história que me permitam tirar o ser diante de cada uma dessas frases e torná-las uma afirmação, e se eu conseguir pela história tirar o ser e fazer disso uma afirmação, eu tenho comprovado que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal, nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar sua vida, assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus, conte conosco, estamos juntos!